Música E aí galerinha do Youtube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. As 5 melhores rações super prêmio para um filhote de American Bully. O American Bully precisa de uma alimentação balanceada. Como todo cão de porte magnífico, ele precisa de uma ração com grãos médios para grandes. Isso ajudará ele a exercitar a sua mandíbula, deixando-o forte e com uma ótima digestão. Música Premier raças grandes filhotes. Níveis de garantia. Proteína bruta 29%, que é o total de ingredientes que tem na composição. Extrato etéreo 14%, é gordura, ajuda a dar energia para o seu cão. Cálcio máximo 1,35%, é onde que ajuda nos ossos, principalmente quando é filhote. Sódio 0,20%. Sódio é sal, quantidade de sal que tem na ração. Glicosamina 600mg por peso. Glicosamina ajuda na parte de regeneração da cartilagem, principalmente filhote. Condroitina 100mg por peso. Condroitina ajuda na parte de articulação. Tá bom, galera? Glicosamina e condroitina sempre vão andar juntas. Guabi natural, filhote raças grandes. Níveis de garantia. Proteína bruta 30%, já tem um pouco a mais que a Premier. Extrato etéreo 17%, cálcio máximo 1,3%, sódio 0,20%, glicosamina 150mg por peso. Condroitina 75mg por peso. O legal da Guabi pessoal, que ela não tem transgênicos, tá? A base dela é tudo natural. Ração biofresh, filhote raças grandes e gigantes. Níveis de garantia. Proteína bruta 30%, extrato etéreo 14%, cálcio máximo 1,2%, sódio, não fala quantidade de sódio, pode ser que tenha bastante, pode ser que tenha pouco. Mas eu acredito que não tenha nada, tá? Nada de sal. Glicosamina 300mg por peso e condroitina 50mg por peso. Também é uma ração sem transgênicos e os ingredientes são todos naturais. Fórmula natural fresh meat. Níveis de garantia. Proteína bruta 30%, extrato etéreo 19%, cálcio máximo 1,6%, sódio 0,20%, glicosamina 0,03mg por peso, equivalente a 300mg por peso. Chondroitina 0,01mg por peso, que é equivalente a 100mg por peso. Também é uma ração sem transgênicos. Ingredientes naturais. Ração ND Max Blitz Pupy. Quer dizer que é para raças grandes. Proteína bruta 38%. Você vê como que já mudou a questão de proteína de uma para outras. A ND, eu acho uma das melhores rações que tem no Brasil. Extrato etéreo 20%, cálcio máximo 1,4%, sódio não tem, glicosamina 1,400mg por peso e condroitina 1,100mg por peso. Galera, existem outras marcas de rações que são boas também. Eu só selecionei as 5 melhores. Existem a ração Royal Canin Equilibrio, o Canuba, existem outras marcas muito boas. Mas eu só selecionei as que eu acho melhores. Certo, galera? Isso aí. Tchau, tchau. Um abraço para todos. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma